O lado bom da derrota. Nesse vídeo eu vou falar em especial com você que tá tentando ser aprovado no concurso militar e até agora não conseguiu. Primeiro eu te digo que eu sei como que você se sente, porque eu fui reprovado 3 anos seguidos, tive que recomeçar tudo por uma quarta vez e aí sim eu fui aprovado no meu concurso. Mas eu tenho algo bom pra te falar. A gente consegue extrair aprendizados muito valiosos desses momentos de derrota temporária, como eu gosto de chamar. E eu tenho certeza que se você aprender algumas coisas nesses momentos, você vai se tornar uma pessoa muito mais pronta pro sucesso, muito mais capacitada, diferente de outros que vão passar por esses momentos e vão chutar o balde, vão desistir, vão começar a dizer que isso aqui não é pra eles. Eu não quero que isso aconteça com você. Presta atenção nessas mensagens que eu tenho pra te passar nesse vídeo. Vamos lá. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o Elite Mill. A gente vai estar sempre trazendo conteúdos que vão te ajudar a se tornar uma pessoa mais forte, mais capacitada, com uma mentalidade capaz de vencer e alcançar os sonhos que você tem. Preste atenção, se você quer ingressar na carreira militar e tá fazendo os seus concursos, você precisa aprender algumas verdades sobre a vida. E a primeira dessas verdades que você tá talvez experimentando agora que você sofreu essa derrota é o seguinte. A gente subestima o tamanho do esforço que vai ser necessário pra ter sucesso. Veja bem, talvez você tenha passado aí os últimos 10, 15 anos sem ter disciplina, sem estudar de verdade, sem se dedicar demais pra essa vida intelectual. E aí, em 3 meses, 6 meses, 1 aninho, você quer resolver o problema que você carrega pelos últimos 10, 15 anos. Você concorda comigo que não faz o menor sentido? Como que a gente quer, em 1 ano, ter resultado pro resto da vida? Como que você quer, em 1 ano, resolver problemas que você nunca se dedicou realmente pra resolver? E a gente vê pessoas vivendo isso de outras maneiras também. Você vê pessoas que querem fazer curso online e, em 1 mês, aprender a fazer 10 mil reais por mês pro resto da vida. A gente vê pessoas que querem comprar curso pra estudar 3 meses e conquistar uma profissão pro resto da vida. Pra ela poder até se aposentar nessa profissão e, sei lá, ter liberdade financeira e cuidar da vida dela pra sempre, realizar todos os sonhos. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, a vida é mais difícil do que isso, tá bom? É muito mais difícil. E a gente tem que ter essa humildade de compreender que o esforço que eu vou ter que fazer, ele é muito maior do que eu tava pensando. Não quer dizer que aquilo vai ser algo impossível, vai ser algo inalcançável. É claro que aquilo é alcançável. Só que vai exigir de você um esforço maior do que você tava pensando. A vida não é tão fácil quanto parece ou, como muitas pessoas aqui em rede social, ficam pintando pra você. De que, ah, em 3 meses você vai resolver sua vida, em 6 meses você vai... Não vai não, não vai não. Só eu sei o que eu tive que passar pra chegar aqui. Só o Thiago sabe o que ele teve que passar pra chegar aqui. 99% dos meus amigos e das pessoas que eu conheço tiveram que se esforçar muito. Mas é muito mesmo pra ter qualquer tipo de bom resultado que eles têm na vida deles. Ninguém que eu conheço alcançou uma profissão, ou dinheiro, ou sucesso de um dia pra noite. Ou se esforçando um pouquinho por 3, 6 meses ou 1 ano. Isso não existe. E você tem que tirar isso da sua cabeça e se preparar dessa forma pra se esforçar verdadeiramente pra alcançar aquilo que você quer. Então para de subestimar o tamanho do esforço que você vai ter que fazer. Você vai sim ter que se esforçar, porque não é pouco não. Então esteja pronto pra isso. Segunda coisa que você tem que saber é o seguinte. A vida não acontece pra pessoas fracas e moles. Essa é a verdade. Nenhum bom resultado tá reservado pra pessoas assim que olham pros desafios da vida e ficam procurando maneiras de fugir deles. E ficam procurando maneiras de pegar um atalho. E de não passar por aquelas dores que são normais do crescimento. E aí eu falo sempre pros meus alunos, né? Você sempre vai ter que optar por uma das duas dores. Ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Ou seja, para de fugir da dor da disciplina. Para de fugir da dor do processo. Vai ser chato sentar lá, pegar livro, fazer questão, quebrar a cabeça. Ver uma aula, tentar entender essa aula, resumir, fazer exercício. É óbvio que isso é desafiador. Em muitos momentos a gente não vai querer fazer isso. Mas seja bem-vindo à vida adulta. Você tem que estar capaz e ser capaz de fazer coisas desagradáveis. Em especial você que quer ser militar como nós. E quer ser da área combatente. Você acha o quê? Que você vai ficar fazendo coisas agradáveis o resto da sua vida? Que você vai passar numa prova e agora vai viver um mundo de alegrias e borboletas e pássaros cantando ao seu redor? É óbvio que não. É óbvio que isso não vai acontecer. Você vai ter que fazer coisas desagradáveis. E se você não é capaz de hoje fazer isso, enquanto você está aí ó, sentado numa cadeira, você não está molhado, você está seco, você não está com frio, você não está morrendo de calor, você não está carregando peso, você não tem um instrutor gritando na sua cabeça. Se você não é capaz de suportar esse incômodo hoje, que dirá dentro da vida militar? Então entenda essa verdade. A vida não acontece para pessoas fracas e moles. Dentro lá da SIESP, você vai ter, espero, essa oportunidade de passar por uma atividade junto às sessões de instrução especial do exército, seja na ABAN, seja na ESA. Você vai ver que tem um lema lá que fala assim, os fracos que se arrebentem. Os fracos que se arrebentem. A vida não tem pena da gente. E se você ficar tendo essa mentalidade de fraco, você infelizmente vai se arrebentar. A vida é assim. A vida é assim. Então quanto antes de você aceitar essa verdade, melhor para você. Terceira coisa, presta atenção. Quero destacar aqui o lado bom dessas derrotas temporárias. E sabe qual é o lado bom? O primeiro é que você está ouvindo isso aqui que eu estou falando e com certeza está fazendo sentido para você. Você está se tornando agora uma pessoa um pouco mais humilde. Uma pessoa um pouco mais forte, mais capaz de enfrentar certos desafios na sua vida. E aí adivinha a consequência disso? A consequência é que você vai olhar para certos acontecimentos e você vai ser capaz de enfrentar eles com mais honra, com mais dignidade, com mais decisão por vencer. Isso é totalmente diferente de pessoas que resolvem não passar por esses desafios. Ou que passam e fazem de qualquer forma e desistem. No primeiro sinal de dificuldade, você não. Você está se tornando muito mais forte, muito mais capaz. Um segundo bom aprendizado desses momentos, sabe qual que é? É que quando você vencer, você vai valorizar mil vezes mais aquela vitória. Você vai olhar para aquele resultado e vai ter sempre gratidão por esse resultado. Você sempre vai olhar para trás com orgulho, lembrando de tudo que você passou. Lembrando de tudo que você teve que enfrentar para poder chegar naquele lugar. E isso faz com que a gente viva aquelas conquistas com muito mais intensidade, com muito mais gratidão. E de verdade, viver dessa forma é muito melhor. E um terceiro grande aprendizado que a gente extrai desses momentos, sabe o que é? É que você vai ter a capacidade de ensinar outras pessoas. Pessoas que também vão enfrentar desafios assim como eu, assim como você. E você vai ter o que ensinar para elas. Você vai ter o que dizer para elas. Assim como hoje eu estou podendo falar aqui com você, compartilhando contigo, te ensinando coisas que eu aprendi lá atrás. Quando eu fui derrotado, quando eu passei por esses momentos. No meio desses momentos, decidi o que? Prosseguir, continuar, melhorar, me tornar alguém mais forte, mais capaz. E hoje eu posso te ensinar alguma coisa sobre isso, não é verdade? Então você vai poder fazer o mesmo por outras pessoas que vão passar pelas dificuldades que você está passando. E você vai poder ensinar elas, iluminar o caminho delas, mostrar uma direção. E falar, olha só, é possível. Eu passei por isso, eu sei como é estar no seu lugar. Eu sei como é se sentir frustrado, ficar puto da vida por não conseguir alcançar logo o seu resultado. Vendo outros alcançando e você não. Eu sei o que é isso. E isso é muito bom quando a gente pode ensinar outras pessoas. Quando a gente pode ajudar outras pessoas, tá bom? Então para para pensar dessa forma. Você vai ter o que ensinar. E se você tiver o que ensinar, isso faz de você um líder. E esse vai ser o seu papel dentro das Forças Armadas. Você vai ser um líder. Você vai saber ensinar sobre como vencer a frustração. Sobre como se manter no caminho com persistência, com vontade, com decisão de vencer. E de verdade isso é muito bom. Resolva olhar para esses momentos de derrota temporária como a oportunidade de você se tornar uma pessoa mais capaz. Uma pessoa mais forte. Um líder melhor. Que vai ter o que ensinar. E por último, entenda o seguinte, fracasso só existe se existir desistência. E se você não desistiu, significa que você está longe de fracassar. Portanto, prossiga na sua missão. Se reorganiza. Se reestruture. Bota tudo na sua frente. Tome novas decisões. E volte a fazer o seu trabalho. Porque você está longe, mas muito longe, de ser um fracassado. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você, tá? Assim como eu estive lá atrás. Tendo que recomeçar, tá bom? Sonhando com os seus objetivos. Eu tenho certeza que você vai sair dessas situações muito mais fortes, muito mais capazes. Pega tudo que você tem disponível que está a seu favor e use. A gente está aqui, sempre do seu lado, pronto para te ajudar. Essa é a missão do Elite 1000. Por isso, conta sempre com a gente. Fé na missão. E a gente se vê no próximo vídeo.